Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração a você machucou Deitindo o meu lado, fico aqui, imaginando, mas como pude cair Quem sobe vai cantar comigo, ó E parabéns pra você, que fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso É bom, porra no camarote, seja muito bem-vindo Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração a você machucou Noite do meu lado, fico aqui, imaginando, mas como pude cair Dessa farsa, só quem sabe joga a mão em cima, diz aí E parabéns pra você, que fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que fez entender, que minha paixão não é você Obrigado, por demonstrar esse amor falso Obrigado, por demonstrar esse amor falso Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Tô tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Chegou? E no lugar do coração da princesinha Olha aqui tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar As vezes me pego chorando em silêncio Tentando entender por que que a gente Não consegue amar sem sofrer Deve ser por culpa do amor Que não se entrega pra valer Então deve ser seu coração Que ainda tem medo de sofrer Não vou me deixar levar Por quem não gosta de mim Nem que a nossa relação Nem aqui terminou Vou acostumar meu coração A nunca brincar de sofrer Não vou mais me apaixonar por alguém Que nunca se apaixonou como eu E eu não presto por gostar de você Quando eu pensei em me entregar outra vez Reconheço que o culpado sou eu Eu não presto por gostar de você E não presta também E você forrói no camarote O repassado que você respeita Alô, Cláudio! E as vezes me pego chorando em silêncio Tentando entender por que que a gente Não consegue amar sem sofrer Deve ser por culpa do amor Que não se entrega pra valer Então deve ser seu coração Que ainda tem medo de sofrer Não vou me deixar levar Por quem não gosta de mim Nem que a nossa relação Tenha que ter fim Vou acostumar meu coração A nunca brincar de sofrer Não vou mais me apaixonar por alguém Que nunca se apaixonou como eu Eu não presto por gostar de você Quando pensei em me entregar outra vez Reconheço que o culpado sou eu Eu não presto por gostar de você Não vou mais me apaixonar por alguém Que nunca se apaixonou como eu Eu não presto por gostar de você Quando pensei em me entregar outra vez Eu não presto por gostar de você E não presta também Ei, do céu, são pedros de Cariatá Alô, Cláudio Muito obrigado pelo convite Tamo junto, hein Sucesso aqui, Viní Muito boa noite, somos o Forro no Camarote Vem chegando mais sucesso, aí Rio Camarote é sucesso Calcuxo Júnior na percussa Júnior que lança nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem, vem Vem na puleirazizinha Vai só de sacanagem, vem Vem na puleirazizinha Se eu mandar, se vai pra baixo Se eu pedir, se vai pra cima Se eu mandar, se vai pra baixo Se eu pedir Eu disse bunda pra baixo Bunda pra cima Eu disse bunda pra baixo Eu disse bunda pra baixo Bunda pra cima Eu disse bunda pra baixo Bunda pra cima Focó no camarote aí Processo, tracos Sabe mais um repertório que você respeita Johnny é o que lança a nova Prava de menina, coreografia Vai só de sacanagem Vai só de sacanagem Vem na fulera de zinha Vai só de sacanagem Vem na fulera de zinha Se eu mandar, cê vai pra baixo Se eu mandar, cê vai pra baixo Se eu pedir Punda pra baixo Punda pra cima Eu disse punda pra baixo Punda pra cima Eu disse punda pra baixo Punda pra cima Eu disse punda pra baixo Focó no camarote aí Sexta festa do São Pedro Cariata Alô, Gleir Muito obrigado, Gleir Johnny é o que lança a nova E vai pra todas as E por menino Se eu mandar, cê vai pra baixo Se eu pedir, cê vai pra cima Se eu mandar, cê vai pra baixo Se eu pedir Punda pra baixo Punda pra cima Eu disse 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 punda Porró no camarote aí Alguês e Júnior na barcozé Processo, teclas Aure, tão feia Se a madura é a perda do que você quer respeitar Tá chegando mais sucesso aí Vem bichão Nós estamos deixando a torna Tamo junto, hein Você sabe quem canta, hein Essas malandras, assanhadinhas Que só quebra, ou só quebra, ou só quebra, ou não Vai pra favela, fica louquinha Ou então vem senta no chão Essas malandras, tão bonitinhas Que só quebra, ou só quebra, ou só quebra, ou não Vai pra favela, fica louquinha Ou então vem, coreografia, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui Ou não come, ou não vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Como é que você é, Júnior? Olha, o resto do Júnior não percusa Olha, graças Essas malandras, assanhadinhas Que só quebra, ou só quebra, ou só quebra, ou não Vai pra favela, fica louquinha Ou então vem senta no chão Ou então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebra, ou só quebra, ou só quebra, ou não Vai pra favela, fica louquinha Ou então vem, sem a Cristiano Senta aqui, senta aqui, senta aqui Ou senta aqui Ou não come, ou não vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Tchau, vem lá, tchau Vem cá, aí, pra praia de Jacumã, meninas De sábado com as amigas na praia de Jacumã Chama as primas, colega, pra me chamar de irmão Hoje vai rolar, vai rolar Eu tô embragadão, é na beira da praia Liguei meu paredão, aumentei o volume Botei o camarote só pra dar o clima Ela bata a mão, bata a mão, no joelho e vai no chão De sábado com as amigas na praia de jantimã Chama as primas, colega, pra me chamar as irmãs Hoje vai rolar, eu tô em Brasadão É na beira da praia Aumentei o volume, botei o camarote Só pra dar o clima Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai deixar Ela bota a mão, bota a mão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai deixar Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão Ela bota a mão, bota a mão Ela bota a mão, bota a mão MS, MS Ela bota a mão, bota a mão Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o seu vidinho Com o meu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Ela só quer encontrar Um coração partido E que também já tenha Sofrido por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Rejeitar a nossa vida ainda mais amor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem buscar Te prometo não te prometo Com o meu midinho Não tem sentido de ir na casa, comida, roupa, lavada Se faltar Se faltar amor Se faltar Vamos fazer o juramento do dedinho Topa O seu vidinho com o meu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Lutar o seu vidinho Lutar o seu vidinho Lutar o seu midinho Com o meu midinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Sucesso de ônibus esticado Sucesso de ônibus esticado Essa é pra virar dose, hein? Essa é só pra quem tá bebendo Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra vir E pra piorar Tá tocando um podão de arrastar O chifre nasceu Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu deixando esse bar Afogando a solta de tuqueirozinho Vou beijando esse copo Abraçando as bravas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às trazas Maldito o sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as bravas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às trazas Maldito o sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Na falta de você beber Então a beleza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Isso é foco a hora O camarada do rap Olha eu Eu vou quando eu caio Quando eu subi o alvo Aí eu entendi E pra mim agora Tá tocando o cordão Te arrasta O chifre do asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende E tô me beijando esse bar A forra nas altas De truqueiro O beijão desse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Que se risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às trazas Maldito o sentimento Que nunca se acaba O beijão desse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Que se risca a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado às trazas Maldito o sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na falta de você Precisa não amenizar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na falta de você Precisa não amenizar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na falta de você Precisa não amenizar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Precisa não amenizar Seu bem reage Não tem nada a ver Nada a ver Olha, você é princesa Traz tanta beleza E eu nem sei por quê Você me dar atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha, sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha voz é graça Eu não sou doutor E nem tô pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é vazendeiro E eu não quero dinheiro E eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Me disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é vazendeiro E eu não quero dinheiro E eu só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você precisa Traxame pra zarumar Por quê? Você me dar atenção Então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é graça Eu não sou doutor E nem tô pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é vazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é vazendeiro E eu não quero dinheiro E eu só quero é você Eu só quero é você Mas o que tá no meu repertório não vem Puxa o meu processo, Teclas Quero sentir de novo o calor colado no meio Aquele beijo safado que um dia me vi Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Eu te acabando, eu te ontudo, Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer, quem sabe joga a mão e diz a mão e diz a pra não chorar Se eu chorar bebendo, Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, Alguém que já botou outro no meu lugar Não vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo, Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, Alguém que já botou outro no meu lugar Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Eu te acabando, eu te ontudo, Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo, Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo, Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém que já botou outro no meu lugar Ei, será que eu tô ouvindo um oi? De quem sequer deixou eu falar nada Bateu a porta forte na minha cara Como era assim, foi você que falou Uma semana já falou na minha vida Achou que tem que ficar contigo, era o que eu pedi Curtiu a liberdade de um fim de semana, achando que ia me esquecer Mas só ouvia cadê, cadê, cadê eu? E nessa hora o coração respondeu, na minha cara o arrepentimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de Gabonel Um beijo tão contrário pra me deixar mal, o contrário de Rói é tchau, foi mal, mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de Gabonel Feijo tão contrário pra me deixar mal, o contrário de Rói é tchau, foi mal, foi mal Isso é forró no camarote, o repertório que você respeita Em nome de MS Produções, Agraio Produções e Aventos, Cesta Festa de São Pedro Cariata E peraí, 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 soube, não vou ver De que você que deixou eu falar nada, bateu a porta forte na minha cara A razão que você me falou que era legal, na semana já falava em tanto Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana, achando que ia me esquecer Mas só ouvia cadê, cadê, cadê eu? E nessa hora o coração respondeu, na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de Gabonel Bateu saudade, deixou tão contrário pra me deixar mal, o contrário de Rói é tchau, foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde, veio atrás de Gabonel Bateu saudade, deixou tão contrário pra me deixar mal, o contrário de Rói é tchau, foi mal, foi mal Bateu saudade, deixou tão contrário pra me deixar mal, o contrário de Rói é tchau, foi mal Que você me partiu assó, foi mal, o contrário de Rói é tchau, foi mal é tchau, foi mal Olha, eu não sei que me criei no rumo do cavalo O meu terreno é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria qualquer coisa, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Falcão no camarote, aê Falou maluco, tô cristiano Tamo junto, hein Chama na abraça, agradecer a galera Na segurança, tamo junto, hein Hoje eu nasci e me criei no rumo do cavalo O meu terreno é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria qualquer coisa, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Isso é focou no camarote Quem não me tinha ganha sem produções Acorda aí, produções e eventos E galera dos Camadões de forró Logo mais a pode forró no camarote Tem Camadões, hein Tamo junto Sucesso, MC Quevinho Você acredita, filho? Pensando bem em vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga de mim E agora eu já vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Bem, alô Oi, meu Tudo bem contigo? Tudo bem? Só ninguém pra perguntar Se foi investido Te investido Me trair Ela voltou, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche e ri Que eu comei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei Sui em gradar Olha, pensando bem Vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Mas aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga de mim E agora eu já vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Vou pra poder ficar contigo Vou pra poder ficar contigo Bem, alô Oi, meu Tá desculpando aqui o negócio Não é? Tudo bem? Só ninguém pra perguntar Se foi investido Te investido Me trair Eu vou pra te trair Calma, pois eu estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche e ri Que eu comei pra ti O tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei Janiel, alô Oi, meu Tudo bem contigo Tudo bem? Só ninguém pra perguntar Se foi investido Te investido Me trair Eu vou pra te trair Calma, pois eu estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche e ri Que eu comei pra ti O tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei Sui em gradar Desculpa, escuta agora Toma, a culpa é minha Repertar o novo sucesso No bônus do Brasil Seja lá, sangue de casa Só pensando em mexer Em mexer Se segura as intenções Se toca a sonha Ela não vai se envolver Acata com a loucura Vai ser na proibida Quem mantém postura Depois de a meia-noite É filme com censura Ou censura Realidade pura A capa é uma loucura A capa é uma loucura Faz cena proibida Que mantém postura Depois de a meia-noite É filme com censura Ou censura Qualidade pura E gosta de fazer o Qualidade pura Tá, 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 tá Tudu Cricando e marchando Poder desse bumbum Tá, tá Cricando e moçando Vai mexendo Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum E faz um movimento No talento Tá, tá Tudu Vai mexendo o bumbum E faz um movimento No talento Tá, tá Tudu Esse é porra no camarote Você acredita? Processo de abas Augusto Júnior na perfeição O que ela é sangue de casa Só pensando em mexer Em mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se enrolar A capa é uma loucura Faz cena proibida Que mantém postura Hoje a meia-noite É um filme com censura Você sou realidade pura A capa é uma loucura Faz cena proibida Que mantém postura Hoje a meia-noite É um filme com censura Você sou realidade pura E gosta de fazer o Tá, tá, tá Ficando e moçando Poder desse bumbum Tá, tá Tudu Ficando e moçando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum E faz um movimento no talento Tá, tá Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum E faz um movimento no talento Tá, tá Dudu Esse é fogão no camarão Do rap É a vitória que você respeita Sexta festa de São Pedro em Carientá Alagoa é boa dos seus eventos Em frente ao espelho ensaiei Uma forma discreta de dizer Uma forma discreta de dizer Conheço muito bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe ser minha sogra E eu sei o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás E eu sei o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Em frente ao espelho ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço muito bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe ser minha sogra E eu sei o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa sua mãe ser minha sogra E eu sei o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás E eu sei o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Deixa sua mãe ser minha sogra E eu sei o genro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu corro atrás Que eu te amo muita gente sabe Eu já dei prova Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não me interessa Sabe por que eu não te largo É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar É que eu faço A gente balança no quarto Vai me beijar É que eu faço Eu quero balançar no quarto Eu te amo muita gente sabe Já dei prova em forma de morrer Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso Tá com eleite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Você faz gostoso Tá com eleite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto Pede eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto Oi, nego!